Tá piscando, tá gravando, mano. É nóis no situation. Salve, salve, tiozão. É nóis na situação. Melhoras, tio. Um dia você vai assistir um vídeo meu, você vai gostar. Tem certeza que você vai fazer. Esse maluco é lá de pelotas, lá esse moleque. Ah, esse moleque, mano. Mas o quê? Hoje eu vou te contar uma coisa, molecada. Hoje o bagulho tá difícil. É bom ter essas quebradas na edição de vídeo aí. Só dizer, eu trabalho em carapaça. Ó, é fone caindo caralho mesmo, mano. É tudo na situação. Mas vamos que vamos, mano. Mas eu tô nada. O troço é louco mesmo. Aí, molecada, é nóis. Black Sabah, paranóide. Quem não gosta de Black Sabah, é louco da cabeça, doente do cor do ouvido, mano. Cantinho, 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 cantinho. Vamos abrir o bloco. Não consegui arrumar a patinha da minha moto ainda, molecada. Sem grana. Mas vai tudo se equilibrar. Vai tudo passar. Tempos bons, tempos ruins. Tempos ruins, tempos bons. O negócio é não desistir nunca, molecada. O negócio é... Vamos que vamos. E é nóis, mano. O negócio é correr sempre. O que é que um cara desse quer arrancar de titã com um cara louco? Ele é meio doente, ele é louco, mano. Qual é que é? Não sei qual é que é desse louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro nickel bloquinho, rapidinho. Olha que vergonha, mano. Isso é Brasil, molecada. Isso é Brasil, mano. Dilma, te liga, Dilma. Olha aí, mano. A tia pisou no freão e é o seguinte, mano. Que vergonha é isso, mano. Que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Tá gravando, molecada. É nóis do situation. Corre do tram, parte 1. Não, parte 3. E aí, tizão. Dá uma passadinha, tizão. Olha, louco. Esquena de moto, filha da puta, hein, louco. Olha lá, aqui. Trouxa. Esquena de moto, trouxa. É um trouxa mesmo, olha lá. O pedaço de faixa que sobra, esse pau no cu, ele não sai do meio da rua. Isso é um pau no cu, mano. Olha pra essa senhora. Pau no cu mesmo, filha da puta. Desculpa, molecada. O cara me viu ali. Tinha um metro de pista pro lado, esse filha da puta ali, daquela merda daquela caminhonete ali. Ele vem fechando o cara, mano. Fuder seu pau no cu, filha da puta. É você mesmo, trouxa. Loki, bandeirado. O que que custa, mano? Não tem culpa dirigir uma moto assim? Ainda de caminhonete recalcado desse. É nóis, mano. É nóis, mano. Aqui não tem corredor, molecada. Aqui é só pra voar, mano. Vou achar um lugar pra comprar uma lixinha. Quero dar minha baia. Tá ligado? Ah, cuequinha, 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 cuequinha. Cuequinha, cuequinha, cuequinha. Cuequinha, cuequinha, cuequinha. Cicogravou, molecada.